Bora voltar, bora falar agora, Amandinha, sobre a mulher que diz ser amante da esposa do ator Stênio Garcia. Gente, como assim? Foi o bafão... está sendo o bafão do momento, porque surgiu uma mulher que se diz ser amante da esposa do ator Stênio Garcia, a Marilene Saad. Sim. E ela tem prints, ela tem fotos, ela tem áudios que comprovam o que ela diz. Então, esse assunto tem gerado um burburinho bem grande nas redes sociais. A Marilene Saad, que é bem conhecida e ficou bem conhecida por ser casada com o ator Stênio Garcia, teve grande repercussão aí depois da harmonização que foi feita aí no Stênio e muitas outras coisas também. E essa mulher, chamada Patti Costa, ela se diz aí ser amante e ela fez uma exposição de prints e áudios em conversas que as duas tiveram. Porém, a Marilene, claro, ela nega toda a relação e toda a situação. Temos aí o primeiro print, a gente pode estar lendo, ó. Deixa eu dar uma lidinha aqui pra vocês. Ela fala o seguinte... Bom dia, pessoal, me aguarde. Logo irei me pronunciar com o vídeo que será postado no meu perfil aqui no Instagram, esclarecendo tudo que eu e a Mari, tudo sobre eu e a Mari. Ela está mentindo, pessoal. Ela é perigosa. Marilene nega, mas tenho provas. Hoje irei gravar um vídeo e mandar para a jornalista Fabiola, do Balanço Geral. Fabiola Raipert, ó. Pode passar, gente. Tiver mais. Marilene falou que o marido dela, Isenio Garcia, é como um filho. Ela vive na mentira, mas eu não. Ela trai um marido de 91 anos e agora quer ser santa. E aí as conversas chegaram, gente. A Marilene fala assim, Pathy, fiquei louca de ter aqui. Acredita? Fiquei toda. Você me deixa louca, te adoro e quero muito encontrar você. Não para te usar, mas para te fazer carinho e te tratar como princesa. E se der ter, a gente curte esse algo a mais. Beijos, princesa. Pathy, quando o seu filho estiver totalmente boa e você quiser vir passar o fim de semana aqui no Rio, você pode trazer o seu filho e vocês ficam na minha casa. Convite feito. Bora mostrar aqui no telão? Bora. Fica mais prático. Fica mais prático, exatamente. No caso, isso aqui seria uma conversa... Entre as duas. Entre as duas. Isso. Entendi. Se der tesão, a gente curte algo a mais, princesa. Gente, é um negócio pesadíssimo até para o horário, né? É uma conversa de cunho sexual. Tá bom. Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. 100%. E é, Paz, passa aí o próximo. Passa aí o próximo. Pode colocar o GC, tá? Ó, depois você apaga se quiser. Você apaga depois? Sim. Aí, ninguém sai do banho de calcinha, né? E a foto aqui pela... Gente do céu! Que rolê aleatório. Já não tem mais nada para acontecer na vida desse moço, né? Não, e aí depois, a Marilene Saad... 21 anos, né? Ou seja, para você que está ligando a televisão agora, chegou aqui no programa da tarde, é o Estênio Garcia, renomado ator, coloca a foto do Estênio aí, renomado ator, inclusive da Globo, né? Fez várias séries, etc e tal. E aí, está aí o Estênio Garcia, que já se envolveu em várias polêmicas recentes. Sim. Mas você não ouviu errado, não é ele que está atraindo a esposa. A esposa está atraindo ele com a outra mulher. Olha isso! Acorda, Reginaldo! Olha isso! E esse print, o delay está aí em cima, viu? E aí, esse embrólio ficou pesado, porque tem fotos, né? Tem as fotos íntimas do azar. Lembrando que essa é uma reportagem da Fábio Oliveira, foi a Fábio que deu? Não, é da... Fabiola Hypert. Fabiola Hypert. Fabiola Hypert. Então, não é exclusiva a nossa, pode tirar essa bomba aí, obrigado. É da Fabiola Hypert, do Balanço Geral, que deu essa bomba hoje, né? Na hora ali do almoço. E está dando o que falar, né, Mandinha? Está dando o que falar. Inclusive, a Marilene Saad, ela nega, com certeza, todas essas acusações. Inclusive, diz que foi hackeada, gente. Teve o celular hackeado, que não vai ficar dando pau para esse tipo de pessoas, porque ela tem uma relação de mais de 20 anos com o Estênio Garcia. Então, ela nega, falando que ela teve aí as suas contas, o seu celular hackeado. E, justamente por isso, ela não confirma que essas mensagens são delas. Tem o vídeo? Tem o áudio, na verdade, né? Tem o vídeo também da Suposta Manche. Então, vamos mostrar primeiro o áudio da mulher do Estênio Garcia, da mulher do Estênio Garcia, produção, isso? Falando a respeito do assunto. Vamos ouvir o áudio. Então, eu não sei quem é. Eu e o Estênio, a gente sempre sobe, por exemplo, extorsão na internet, por exemplo. É porque a gente tem uma equipe que assessora a gente, que responde pela gente no direct, né? Certo. A gente. Então, tipo, se respondem, alguém fala, ah, da carreira do Estênio, ou do meu corpo, alguma coisa, a gente fala, obrigada, não, não, não. Eu até falei, não responde mais. Aí, se o Estênio fala, ah, você é uma mulher bonita, já quer extorquir. E parece que essa moça, que não é uma moça, né, é um homem, né, que tá tentando extorquirir três mil reais pra gente. Eu acho que queria botar a gente como um casal que faz homenagem. Sabe, o Estênio fala, ah, amor, a gente faz homenagem a tuar, eu sou bissexual, a gente faz, você é bissexual, a gente faz tudo, porque a gente é muito aberto. Se a gente fizesse, também não seria nada, não seria uma coisa, oh, meu Deus, eles foram a uma casa de suíço, não. Bem, ela nega e diz que se fizesse, falaria, né? Sim. Agora tem um vídeo da mulher, que seria amante da mulher do Estênio Garcia. Olha que louco. Vamos ver? Olha aí. Oi, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Patrícia. Eu vim aqui me pronunciar, né, sobre umas conversas e uns áudios vazados entre eu e a Mari, Marilene Saad, né, esposa do Estênio Garcia, sim, gente. Essas mensagens, esses áudios, são verdadeiros. Vazaram do meu celular algumas conversas nossas, mas igual ela colocou que meu perfil não existia, que essa pessoa, essa Patrícia não existia, eu tô aqui pra desmentir ela, entendeu? Estou aqui, nós conversamos há algum tempo, né, eu e a Mari, e essa foto que vazaram aí foi ela mesma que me mandou. Ou seja, a menina foi lá, confirmou tudo, que tem prints, tem áudios, tem fotos que provam o contrário. Agora, eu vou pegar o mesmo incêndio que a menina disse, e agora há pouco, a própria esposa do Estênio Garcia. Se é verdade, se é fácil, é melhor admitir do que ficar dizendo, ai não, ai fui hackeada, ai levaram, não sei o que tal. Fica feio, não é, Val? Fica, fica até porque, como ela mesmo disse, né, primeiro ela foi contraditória dizendo que, ah não, se trata de um homem que tava tentando extorquir, que realmente invadiu... Existem esses golpes, né? Existe, a gente sabe que existe. Aí depois ela disse, não, foi a assessoria, porque a gente tem uma assessoria que responde, inclusive, eu já pedi pra parar de responder, quando elogia meu corpo, quando elogia algo mais nesse sentido. No entanto, é preciso ir a fundo no que se refere à veracidade disso, né, porque a suposta amante mostrou, realmente foi às redes sociais, mostrou, deu a cara a tapa e que confirma, sim, que a história é verídica e que elas tiveram, sim, esse caso. Bem, vamos acompanhar os desdobramentos, é até vazar um vídeo, né, e aí ela dizer que, não, é uma dublê... Inteligência artificial. É, uma dublê minha, efeito, isso aqui. Inclusive, ela chegou até a falar que a própria inteligência artificial modifica voz, rosto, vídeos, a favor, assim, do mal. Realmente acontece, mas botar tudo na conta da inteligência artificial é difícil. Aí não tem como. Mas vamos acompanhar, que eu acho que essa novela aí vai ter mais capítulos. É verdade. Eu acho que sim.